Em comparação a 2020, o estado do Rio de Janeiro perdeu seis posições no ranking de competitividade dos estados 2021, lançado recentemente pelo CLP. No programa que começa agora, vamos conhecer os principais dados desse levantamento e de que forma as recentes notícias de aumento da arrecadação, da renovação do regime de recuperação fiscal e da privatização da CEDAI podem ajudar a virar o jogo. O Rio em Foco está no ar. O Rio em Foco recebe o coordenador de competitividade do Centro de Liderança Pública, Lucas Cepeda. Oi, Lucas. Boa tarde, agradeço o convite aqui, gente. Lucas, o Rio de Janeiro está em 17ª posição esse ano no ranking de 2021. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse posicionamento. Quais são os temas principais elencados que fizeram a gente descer tantas posições de um ano para o outro? Tá, acho que primeiro vale a gente comentar que, de fato, ocorreu essa queda significativa. A gente olhando hoje, o Rio não só está em uma posição desfavorável na Sul também, mas entre os estados do Sudeste também é o estado que acaba tendo a posição menos favorável. E a gente tem alguns aspectos ali que contribuíram de forma mais pesada para essa queda brusca no ranking de um ano para o outro. Acho que a gente pode ressaltar principalmente a questão da segurança pública, na qual o estado hoje ocupa a 26ª colocação desse pilar, aí tendo uma queda de três posições em relação ao ano anterior. e também aqui a questão da solidez fiscal, no qual o estado cai em uma posição em relação ao ano anterior e agora ocupa a última posição no ranking. Essa posição que era do Rio Grande do Sul agora passa a ser do Rio de Janeiro, entre outros pontos. A gente conversa mais aqui também. Esses dois pilares que têm um peso significativo no ranking, sem dúvida contribuíram aí para a queda de posições do Rio também. E o que é elevado em consideração nesses posicionamentos e nesses quesitos? Quando a gente olha para a solidez fiscal, a gente vai dar ele para uma série de indicadores. Então, tem ali taxa de investimento, regra de ouro, solvência fiscal, sucesso do planejamento orçamentário, a dependência fiscal, o restado primário, o gasto pessoal, o índice de liquidez e a poupança corrente. E, quando a gente olha para o Pilar de Segurança Pública, a gente tem também uma outra corrente de indicadores ali. Então, a gente vai olhar para a atuação no sistema de justiça criminal, os freios sem condenação, o déficit carcerário, as mortes a esclarecer, a mortalidade no trânsito, a morbidade no trânsito, segurança pessoal e segurança patrimonial e também a qualidade da informação da criminalidade. São dados muito importantes para definir também investimentos, principalmente do setor privado. Em relação a outros pontos que são também importantes e que ajudaram, contribuíram para essa descida de posições do Estado do Rio de Janeiro, tem também o de infraestrutura e eficiência da máquina pública. Como é que isso aconteceu em outros estados? Houve também estados que subiram posições muito rapidamente? Como é que está o Rio nessa questão? Então, quando a gente olha para o Pilar de Infraestrutura, de fato teve esse delta mais negativo, a gente olhando aqui especificamente para os dados de infraestrutura, o congregado deles de modo geral, nessa parte aqui que o Rio de Janeiro cai 5 posições, a gente tem outros estados que têm performances mais positivas, até olhando mesmo em razão dos deltas. Aqui a gente tem, por exemplo, o caso do Mato Grosso, que subiu 5 colocações em relação ao anterior, e também a Paraíba com avança de 6 colocações em relação à edição anterior do ranking. E também na questão de eficiência da máquina pública, a gente teve também algumas mudanças significativas ali, positivas também, de novo, ressaltando o caso do Mato Grosso, com 6 posições aí de avanço, e o Amazonas também com 3 colocações em relação ao anterior. Nesse Pilar Especial de Eficiência da Máquina Pública, vale só uma ressalva que ele foi um Pilar que foi bastante alterado ali, com a inclusão de novos indicadores em relação à edição anterior. Então, isso também contribui ali para que a gente tenha uma maior volatilidade, de modo geral, nesses dados. Em relação à pandemia, como é que foi o impacto da pandemia, tanto no levantamento, na construção do ranking, em relação aos anos anteriores? De modo geral, o impacto da pandemia foi negativo na construção do ranking, no que a gente acabou não tendo a atualização de alguns dados bem importantes, de relevância significante para o ranking. Eu cito aqui os dados de educação. Então, por exemplo, quando a gente olha para a nota do Enem, por exemplo, e a taxa de frequência líquida de ensino fundamental, médio, e também a taxa de atendimento de ensino infantil, a gente não teve atualização para esse ano. Então, a gente fica sem ter um novo retrato da cidade de educação, que é uma coisa que a gente sabe da relevância nacionalmente disso. Na questão de eficiência na máquina pública também, os dados relativos ao poder judiciário, em grande parte, não tiveram atualização também, os dados do CNJ. E também, quando a gente olha para a questão da sustentabilidade social, a gente não teve atualização de alguns dados do IBGE e da PNAD, que, inclusive, eram dados bem interessantes para a gente olhar o impacto da pandemia na sociedade brasileira de modo geral. Então, eu estou falando de dados principalmente ligados à pobreza. Então, a gente vai ter a negociação de moradia, famílias abaixo da pobreza, a desigualdade de renda, entre outros, também de saneamento, nesse aspecto, acabaram não tendo atualização, o que acaba prejudicando de modo geral isso. Foram 16 dos 86 indicadores do ranking que não tiveram dados atualizados para essa versão de 2021. Vocês fizeram um lançamento grande com a participação de vários governadores num debate em que esses dados foram apresentados pela primeira vez. Como é que é o processo de mobilização e de repercussão também dessas informações junto aos governos feitos pelo CLP? Primeiro, é importante citar aqui que o ranking está indo agora para a décima edição já. A gente lançou a décima edição do ranking. Então, todo esse caminho que a gente percorreu nos últimos anos conseguiu criar uma legitimidade muito legal perante a ferramenta. Hoje, são 23 estados que a gente tem registrado e constatado que, de alguma forma, utilizam o ranking para, enfim, pautar seus planejamentos estratégicos, pautar até seus planos plurianuais e também em políticas públicas setoriais, que a gente tem aí também alguns estados com esse uso mais focado em algumas secretarias ou em algum setor mais específico. Esse engajamento político é fundamental para todo esse segmento CLP. O ranking atua como esse mecanismo de promoção do bem-estar social para a gente. Ele não é o fim em si mesmo, mas a forma que a gente consegue pautar essa lógica do bem-estar por meio do trabalho com dados, indicadores, fatos e evidências, para que a gente consiga construir essas políticas. Então, é fundamental que a gente tenha sempre muita proximidade com as lideranças políticas também dos estados. A gente faz todo um trabalho bem intenso nisso também, de estar engajando os endereços públicos, não só os governadores, mas também os secretários, para que, enfim, eles tenham essa noção da importância da ferramenta, não só pela ferramenta em si, mas também para olhar para ela, para que a partir desses dados a gente consiga definir quais são as reais prioridades dos estados, onde a gente deve, de fato, alocar políticas públicas ali, ter a maior alocação de recursos para atacar os problemas mais sistêmicos do país de modo geral, e também para a gente manter aquilo que está bom. Afinal, todos os pontos positivos também dos estados devem se manter bons alguns anos aí para que a gente consiga ter esse aumento da competitividade geral do Brasil. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia, caminhão de lutas. Atenção Atenção